Olá amigos do canal, hoje nós estamos apresentando aqui a segunda melhor oferta do mês de abril da imobiliária A4 Box, apartamento de dois quartos de 320 mil reais por 260, dois quartos com box, sacada de frente, ótimo renda sensacional, se inscreva no canal e venha conosco, clique e dê um joinha e não perca a sua oportunidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.